Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai envolver essa belezura aqui que eu ganhei de aniversário. Ainda não foi o aniversário, né? Vai ser dia 9 de março, mas foi antecipado o meu presente de aniversário porque eu tava precisando muito. Eu ainda não abri ele. Não abri, gente. Tipo, eu abri só pra, tipo, ver, entendeu? Só que eu não liguei, não fiz nada, não fiz backup ainda, não fiz nada. E eu deixei pra abrir junto com vocês, porque pra mostrar as diferenças do iPhone 6 pro 7 que eu tenho, eu tenho 6. Eu gravo com 6, eu faço os meus vídeos com 6, eu edito pelo iPhone 6. E vamos ver as diferenças que tem do iPhone 6 para o 7, beleza? Então bora começar o vídeo. O negócio tá da hora. Ó, vamos abrir a caixa primeiramente, né? Não, calma, calma. Eu, eu escolhi... O meu iPhone 6, ele é preto com cinza atrás. E esse iPhone, o 7 Plus, ele tem a nova cor que é o Jet Black. E aí eu peguei ele, sei lá, eu quis pegar o Jet Black. Vamos lá, a primeira coisa que mudou, primeira coisa que mudou, é a capacidade do iPhone. A capacidade do meu iPhone, que era o iPhone 6, normal, não era Plus, não era S, não era nada, era 6. Era 64 gigas. Agora, não existe mais iPhone de 64 gigas do iPhone 7, né, na verdade. O iPhone 7 só tem de 32, de 128 e de 256, eu acho. É, 256. E o meu, como o meu iPhone era de 64 gigas, não tinha como eu pegar o de 32. Eu peguei o de 128, ó. Tá bom? Agora vamos abrir, gente, porque sério, vamos abrir. Ai, meu Deus. Ó, vem isso aqui, explica, acho que é o manual, né, sei lá. Aí aqui o iPhone, ó, meu Deus, tá lindo. O iPhone, gente, ó. Jet Black. Dá pra ver que já mudou o design também, ó, atrás, como é que é. Tem as duas câmeras atrás, que tem 12 megapixels. Depois eu falo de tudo isso, mas design, meu, sério, olha isso. Fininho, fininho, fininho. Aí ele vem com a entrada da tomada, ó. É, o fone, só que, ó, o fone, só que dessa vez o fone vem com adaptadorzinho, ó. Deixa eu ver, dá pra ver. Deu pra ver agora? Ele vem com adaptadorzinho, porque o iPhone agora, gente, ele não tem mais a entrada de fone. Ou seja, você não vai mais poder carregar seu celular e escutar música ao mesmo tempo, assistir Netflix, sei lá. Porque eu assistia Netflix carregando o celular com fone de ouvido. Agora já era, você tem que plugar. Vamos ver aqui, vamos ver como é que funciona essa parada. Você tem que pegar aqui, colocar na onde conecta o... O carregador. E colocar o fone aqui, mano. A gente tá escutando, não tem, tipo, como carregar e escutar ao mesmo tempo. Aí vem um carregador, o normal. Só isso, gente. Eu pensei que vinha com o fone, aquele fone lá, novo, que não tem que conectar com fio nem nada. Então, pensei que vinha com ele. Mas não vem, gente, ó. Não se iludam que nem eu. Ingeno, adoece. Agora, ai, por que que você comprou o iPhone 7 Plus? Então, gente, eu sou apaixonada. Quem me segue no Instagram sabe que eu amo tirar foto e tal. E, nossa, gente, não tem nem o que falar. A câmera desse celular, olha, tá sensacional. Ele vem com as duas lentes, que dá um efeito de profundidade, tipo, de câmera profissional mesmo. Não é fazendo propaganda, porque eu não ganhei esse iPhone, tá, gente? Eu comprei mesmo. Além de tudo isso, ele é resistente à água e à poeira. Tipo, você não pode mergulhar com o celular. Tipo, eu não teria coragem de mergulhar com o celular, né, gente? Mas tem gente que mergulha. Tem um monte de vídeo aí no YouTube. Com os caras colocando o iPhone no meio da água, é, mano, sem chance. O processador do novo iPhone também é mais rápido. É o A10. Então, ele, além de ser mais rápido, ele também economiza a bateria do celular. Obrigada, Deus. E uma coisa que mudou, que eu não gostei muito, foi o botão home, que é esse botãozinho aqui da frente. Sério. Não tem mais como você... Porque ele não é mais um botão. Tipo, você não pode mais apertar ele. Ele é, tipo, touch agora. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu joinha aí pra mim, beleza? E também, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, beleza? É isso, galera. Beijo. Fui.